Como começar a investir? Investir não é só guardar dinheiro, fazer sobrar no fim do mês. Investir é fazer esse dinheiro crescer. O primeiro passo é abrir uma conta numa plataforma de investimentos. Simples, rápido. Nesse processo, você tem que responder a umas perguntinhas que vão mostrar se você tem um perfil conservador, moderado ou arrojado. Mas, independentemente da sua ousadia na hora de investir, é bom seguir uma regra básica. Separe seus investimentos em três caixinhas. Curto, médio e longo prazo. O de curto prazo é aquele dinheiro da reserva de emergência que você pode precisar a qualquer momento. Tem gente que chama de reserva de oportunidade, porque vai que aparece uma viagem de última hora ou aquele eletrônico que você sempre quis, entra em promoção. O de médio prazo serve para comprar um carro daqui a alguns anos, pagar a faculdade do filho, dar entrada em um apartamento. E o de longo prazo é aquele que vai lhe proporcionar uma aposentadoria tranquila, sem sobressaltos. Na Genial, você já é apresentado de cara a vários investimentos que se encaixam no seu perfil. Daí é só separar o dinheiro nas caixinhas que falamos. E olha, os melhores amigos do investidor são a disciplina de sempre separar um pouco dos recursos para novas aplicações e os juros compostos. Ah, esse amigo do investidor e inimigo do devedor. Tem gente que acha que investir é muito complicado e que o melhor é deixar o dinheiro parado na conta ou numa poupança. Acredite em mim, tem como descomplicar, principalmente porque você não vai precisar conhecer todos os instrumentos que existem no mercado para poder optar. Entendendo o básico, você já pode fazer escolhas adequadas. E outra coisa, é aí que entra a importância de usar uma plataforma de investimentos que tenha assessoria gratuita e materiais que ajudam na tomada de decisões, como aqui na Genial. E não perca de vista, não existe mágica, aquele investimento super seguro que rende muito e pode ser sacado a qualquer momento, simplesmente não existe. Quando você vira um investidor, aprende a equilibrar os três pratos. Por exemplo, para ter rentabilidade maior, geralmente os investimentos oferecem maior risco e menor liquidez, ou seja, não podem ser sacados a qualquer momento. Para ter liquidez alta, poder sacar em qualquer dia, a rentabilidade tende a ser menor o risco também. Então depende de você, de para quando precisa do dinheiro e do seu apetite para risco. Este QR Code é para você abrir sua conta na Genial. E se inscreva aqui no canal para aprender cada vez mais com os nossos conteúdos. Um beijo e até a próxima.